Transforme sua experiência ao dirigir. Aqui no Fofo Auto Center, acabamos de instalar uma incrível multimídia Android, com tela de 9 polegadas e uma câmera de ré de alta definição em uma Fiorino. O resultado? Um upgrade completo na funcionalidade e segurança do veículo. Navegação facilitada. Mapas e rotas diretamente na tela com Waze e Google Maps. 2. Conectividade total. Integração com Android Auto e CarPlay sem fio. 3. Entretenimento completo. Assista YouTube, Netflix, ouça Spotify e muito mais diretamente na multimídia. 4. Segurança. Visualização clara e detalhada ao estacionar com a câmera de ré de alta definição. 5. Personalização. Instale seus aplicativos favoritos para uma experiência personalizada. Não perca tempo e eleve a tecnologia do seu carro com a nossa instalação profissional de multimídia e câmeras de alta definição. Agende seu serviço no Fofo Auto Center agora mesmo. 8. 11. Obrigado.